Jairo, Ricardo Coelho pergunta, quais as atividades que aumentam o controle sobre os cães? O meu cão anda junto, senta, deita, mas pula nas visitas. Ah, o velho controle, o comando limitador, hein? Leison. Anda junto, senta, mas pula nas visitas. O difícil é as pessoas identificarem a importância dessa situação de pular, né? Do que realmente representa para o cão. Só um pouquinho, só um pouquinho. De quem foi a pergunta? Abraço, Ricardo Coelho. Obrigado pela pergunta. Vai, Cleio. Tá, então assim, a primeira coisa que a gente sempre orienta no adestramento, e algo que tu me dizia lá quando eu tinha 12 anos, que o cachorro, enquanto o cachorro pular no dono, ele nunca, ele nunca vai obedecer ao dono. Por conta de que para o cachorro a situação de nível representa status. Então, isso é uma coisa mais comum do que se apresenta, inclusive no ramo profissional de adestramento. E eu vejo muito isso que vai pessoas muitas, muito humilde, assim, que já tem uma carteira de cliente, que já presta esse serviço de adestramento, e acaba esbarrando nesse mesmo ponto, onde a pessoa, ela compreende ter um controle muito amplo do cachorro, porque ele faz uma série de atividades onde ele... Muitas vezes tem cães que fazem mais coisas do que a minha cadela, mais coisas do que a minha cadela faz em termos de comando. Só que quando tu pergunta para a pessoa essa questão de pular, as pessoas não dão a devida importância do que aquilo representa para o cão, entendeu? Então, eu vou te dizer que uma das coisas que mais teve valor de tudo que tu me ensinou, e quando eu tento passar para alguém, é justamente essa situação das pessoas atenderem o alicerce da relação dela com os cães. E essa questão de limite... E eu iria além, eu diria que o teu contato com o cachorro, ele se inicia muito antes de tu ter um contato físico com o cachorro. Justamente por conta daquela situação do animal ficar te observando, dele ficar tentando te entender, dele captar as tuas fraquezas, as brechas que tu deixa. Então, eu lembro que quando eu comecei a lidar com cães, e eu sempre falo a respeito disso, é que antes mesmo de pegar um cachorro na guia, eu tinha que fazer a leitura daqueles cães que, por sorte, hoje eu nem tenho como comportar os cães do nível que tu tinha, que eram cães extremamente agressivos. Hoje a minha escola fica num bairro residencial, então eu não posso ter um cão tão feroz que venha latir, que faça ruído. Mas, graças a Deus, eu tive a oportunidade de aprender justamente com esses cães essa linguagem corporal e o quanto o teu posicionamento reflete em toda a estrutura do comportamento do cão. Então, isso tudo acontecia muitas vezes sem tu sequer tocar no cachorro. E eu lembro que as pessoas nos questionavam, tá, mas como que tu sabe o momento de entrar no canil, né? Tá, mas como que tu nunca tocou no cachorro e um belo dia tu entra? E, na verdade, isso vem dessa observação de tu ter essa capacidade de perceber, de assimilar, que é algo, até já te falei isso várias vezes, que é algo até difícil de tu explicar isso, de tu tornar isso tangível, né? Porque é sutil, é sutil. É muito sutil, é extremamente muito sutil. Então, a gente sempre fala essa questão que tu precisa trabalhar a base do teu relacionamento com o cachorro, sendo que as pessoas acreditam que vão sustentar comportamentos através de um comando, o que é insustentável. É como eu falo, eu prefiro ter um cachorro em pé que fique... Ou petisco, né? Ou petisco. É, isso é o que toma conta hoje do processo de adestramento em geral, né? O petisco é o que as pessoas mais acabam utilizando, o que as pessoas mais usam para fazer esse trabalho, geralmente é com petisco. Só que o petisco, tu consegue explicar para o cachorro algo com petisco, tu consegue pontuar comportamento com petisco, com clicker, mas nada disso te dá autoridade sobre o cachorro. A autoridade, ela só vem do trabalho de liderança. Então, uma coisa que me assusta dentro dessa questão do adestramento é que hoje eu vejo que eu acabo repetindo coisas... Imagina, eu estou com 32 anos, tá? E eu comecei com 12 anos. Depois de 20 anos, eu venho repetindo coisas que tu me dizia quando eu tinha 12 anos e as pessoas não sabem do que eu estou falando. E isso é uma coisa que mais me impacta, assim, sabe? E para mim, isso é uma coisa que hoje fez com que a gente conseguisse desenvolver num nível bem forte, assim, em termos de adestramento e comunicação, essa questão básica, né? Não sei se eu estou conseguindo ser claro, tá? Não, está certo, está certo. Deixa eu complementando o teu raciocínio, de forma mais objetiva, talvez... Mas deixa eu só tocar num ponto, assim, o que eu vejo hoje, tá? A nível... A live trata dessa questão profissional, tá? Então, o que eu entendo é que, assim, ó, tu não pode passar por um curso. Eu entendo que tu tem que viver um curso a respeito do adestramento. Então, eu sempre falo, cara, para eu aprender adestramento, adestramento, eu tive que acordar adestramento, respirar adestramento. E eu não digo nem adestramento, mas cães, essa comunicação... Porque adestramento, na verdade, nem traduz o que a gente faz, né? Exato. Porque a gente atende uma ideia muito mais de comportamento, de tu fazer essa associação da compreensão do dono em relação ao cão, de tu conseguir fazer com que atinja uma linguagem mais justa, né? Através do conhecimento. E eu acho que o divisor é que hoje o adestramento, ele virou uma questão muito comercial. Então, o mercado, na verdade, ele tem muito... Eu me lembro que na tua época, havia cinco, seis escolas de adestramento, onde todos tentavam se aprofundar da melhor forma. E hoje, não. Hoje, tu chuta uma moita, tem 30 adestrador. Eu vou muitas vezes, assim, ó... Quando eu atendia domicílio, era muito frequente de eu ir no prédio atender, daí eu conversava ali com o cara da guarita. Ele, bah, que legal, eu também sou adestrador, sabe? E ele falava isso. Daqui a pouco, eu estava conversando com o guardinha na rua. Ah, eu também sou adestrador. Só que tu vê que as pessoas não levam a sério, elas levam como o bico, entendeu? E há um tempo atrás, eu atendi um cliente lá, que até na área que tu gosta, que ele foi campeão mundial de jiu-jitsu. Ele foi campeão mundial em Abu Dhabi. Então, ele tinha uma pitbull que era extremamente agressiva, assim. Ela queria se botar em outros cães, e quando tu ia corrigir, ela pulava na direção das tuas costas para te atacar. E aí, para a gente que está acostumada, é muito comum de lidar. E aí, claro, que ela era um cachorro bem complicadinho, assim. Mas chegou um ponto que ela harmonizou, ficou tranquila. Eu estava falando para ele de como se deveria posicionar. E ele falou o aspecto de ele ficar extremamente impressionado, assim, de como a gente conseguia se comunicar com muita facilidade, com muita transparência com o cão. E ele estava perguntando isso. Há quanto tempo eu trabalhava e como que acontecia? E eu estava fazendo uma análise, porque eu falei, cara, na verdade, eu não tenho como não aprender, uma vez que eu me proponho a fazer isso todos os dias. Imagina, dos 12, eu fiquei sete anos consecutivos ao teu lado lá, sempre aprendendo. E eu falei, por que tu é campeão de jiu-jitsu hoje? Porque enquanto eu estava na pista de treino, tu estava nos tatames, entendeu? Então, na verdade, é uma questão muito relacionada ao que tu te propõe, a tu te doar, né? E essa questão, concluindo, tem uma outra pergunta, concluindo o raciocínio, enquanto o cachorro pular em ti, ele não vai respeitar. E o meu cachorro não é autorizado a pular nas minhas visitas, de forma alguma. Comando limitador, quando chegam visitas, o meu cachorro vai para um lugar pré-estabelecido. Até porque não tem nada melhor que uma visita para estragar a educação do meu cachorro. Porque a pessoa vai excitar o cachorro, ah, que bonitinho, falando com uma voz, assim, esganiçada. Vai excitar o cachorro, talvez ele pule, ela vai dar carinho e vai premiar um comportamento que para mim não me interessa, entendeu? Então, nada melhor que uma visita para estragar o meu cachorro. Então, distância, distância do meu corpo. Outra coisa, erro comum. Jamais dê um carinho quando o cachorro pede. O cachorro vira esmoleiro, sabe? Os caras ficam na sinaleira pedindo esmola, e ficam toda hora pedindo atenção e carinho para quem quer que seja. E o cachorro não pede porque ele não ganha. Ele nunca vai pedir, nunca vai ganhar. Eu vou dar carinho quando eu quero, dentro do contexto que me interessa. O cachorro tem que manter distância do meu corpo e das minhas visitas, senão não existe. Não é sólido esse trabalho. Não é sólido. No momento que surge um estímulo forte, você perde o controle do cachorro. Sabe que agora, no Natal passado, a gente fez uma coisa que, para mim, foi uma das coisas mais importantes que eu já fiz, onde a gente foi visitar uma vila com crianças carentes, de históricos bem complicados. E aí eu levei a taura e mais dois cães para poder... Era Natal e a gente quis fazer uma coisa lá para contribuir, com os comes e bebes. E aí surgiu a ideia de levar os cães. Então é diferente, porque daí as pessoas entendem que qualquer cachorro que seja bonzinho, que seja queridinho, pode ir lá e ter esse tipo de contato. Só que a gente fala que primeiro você trabalha o cachorro antes. Inclusive, a gente trabalha até com pessoas muito próximas. Ah, vai vir meu sobrinho. Eu ensino para ele como ele tem que lidar com o cachorro. E principalmente como o meu cachorro tem que se comportar para poder ganhar o carinho e o contato, a atenção dele. Então a gente primeiro prepara o cão para depois envolver diante do estímulo. Porque, claro, é que nem a taura. A taura, as pessoas chegam lá no adestramento, ela está na mesa aguardando, tranquila. E chega um momento que eu dou o solto, que eu libero ela para que as pessoas possam ter contato com ela. Só que o problema é que as pessoas não querem trabalhar isso antes. Elas querem receber visitas que não têm a menor ideia de como se comportar e querem expor o cachorro aquilo. E acaba sendo injusto com o cão, né? Até porque tu está exigindo algo do cão que tu nem sequer deu suporte. Então a gente sempre aconselha... A velha regra. Primeiro limite, depois liberdade. Depois liberdade, exatamente. Então é isso que a gente fala, que o adestramento te possibilita a tu ir muito longe. Tu faz o que tu quer com o teu cachorro. É como, para mim, foi muito gratificante eu poder levar o meu cachorro e fazer a alegria de uma série de crianças. E o cachorro tem que ser muito preparado, porque as crianças chegam a milhão, assim, sabe? E gritaria. E aí quer puxar o rabo e cai por cima. Então o cachorro tem que estar num outro nível de familiaridade com esse contato. E tu começa gradativo, né? Tu começa aos poucos. Claro, claro. E chega uma hora que o cachorro não se ofende com aquilo. O cachorro passa a curtir, inclusive, né? Acho que tem uma pergunta aí, né? Tem uma pergunta aí. O Cleixo está falador hoje. O que houve? O que houve? Qual é o outro? Para compensar o atraso. Vai, vai. Qual é a pergunta? O que houve? O que houve?